Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar ensinando aqui um glitch pra vocês muito simples de duplicar carro Se você ficar milionário aí pra você que não tem contupada galera É muito simples de fazer, você vai estar precisando ter essa garagem, estar em uma seção pública E turnar um carro de NPC, pode ser qualquer carro aí que você achar, turnar ele no máximo Aí você vai estar posicionando o seu carro aqui nessa parte Aí vai sair do carro E assim que você entrar no carro você já vai ficar segurando L2 pra dar ré pra poder tirar a porta galera Beleza, fez isso aqui ó, de boas, facinho, qualquer um consegue Agora o que você vai estar fazendo? Vai estar entrando aqui ó Vai manobrar seu carro aqui de boas Aí beleza, manobrou o carro, você vai abrir o menu de interação E posicionar o carro em frente a essa pilastra aqui galera, do jeito que eu estou fazendo aqui ó Põe o carro bem grudadinho aqui mesmo pra poder o glitch dar certo Aí, calma aí Beleza, posicionou o carro aqui, agora o que você vai ter que estar fazendo é sair do menu de interação e já apertar triângulo assim ó Aí beleza, você viu que já deu uma bugada ali, seu carinha passou por dentro do pilar e entrou na garagem Agora é muito simples galera, basta apenas esperar entrar na garagem aqui Aí assim que entrar você já vai estar retornando pro lado de fora da garagem Aí beleza, assim que entrou aqui de boas, agora você sai aqui da garagem Aí beleza, saiu aqui da garagem, você vai estar retornando pra dentro do seu veículo Aí entra nele de novo aqui E sai com ele daqui beleza, aí agora você vai estar ligando aqui pro Gerald, aqui no celular mesmo Aí você vai pegar aqui, ligar pro Gerald, caraca tem tanta gente na seção que esse contato vai parar lá embaixo Que Gerald, beleza, agora liga pra ele Só esperar ele atender aqui Aí você solicita um serviço Aí você já fica posicionado mais ou menos aqui galera Pra você poder estar fazendo a segunda parte do glitch Agora é só esperar o serviço dele chegar Tá com um pouco de lag porque minha internet já é meio ruim Eu tô numa sessão pública cheia Aí demora um pouquinho assim Mas beleza, chegou o serviço Você vai ficar aqui com o dedo em cima Aí você vai vir acelerando Mas acelerando bastante mesmo galera Chegou perto dessa ponte aqui Você entra e continua acelerando Não solta o R2 Aí beleza, fez isso Agora basta você esperar aqui Carregar O lobby do serviço Carregou o lobby do serviço Você já pode estar retornando aqui de boas Aí assim que você spawnar na seção Você vai ficar olhando de um lado para o outro Assim igual eu tô fazendo Você vai ficar olhando assim Até o veículo spawnar galera Você vai ficar meio que procurando o carro Assim como eu posso dizer Beleza, o carro já spawnou lá na frente Como vocês podem estar vendo O carro tá ali E agora eu tenho que achar o outro Do duplicado aqui Beleza galera, já deu Você tá vendo que tem dois veículos Tem um ali Que é o que eu usei E o que eu... Nossa E o que eu dupliquei ali galera Agora é muito simples Você vai estar pegando o carro aqui Você pode estar pegando esse carro Guardando ele na sua garagem Eu vendendo ele depois Galera, eu não vou fazer isso Porque minha garagem já tá cheia Mas aqui ó O glitch funcionou com sucesso Muito fácil Já vale seu like E sua inscrição Porque isso ajuda demais Porque o YouTube é uma sociedade Cara Eu ajudo vocês trazerem o método E vocês me ajudam se inscrevendo E dando like Fechou moleque? Aqui ó Glitch com sucesso É isso aí Valeu Falou É nóis